Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vim fazer o vídeo aqui pra vocês de usados da semana. Vou começar aqui mostrando pra vocês alguns produtinhos que eu usei na pele, tá? Tô gravando sem a luz do celular, gente, porque ficou muito forte como eu coloco o celular assim em cima, tava bem estourado e não tava dando pra ver os nomes dos produtos, tá? Então eu usei aqui de sabonete o gel da Renew de limpeza facial, ele não dá espuma, mas é um gel muito bom. Usei aqui também a vitamina C, ele tem um cheirinho muito bom e também é muito boa pra pele. Quando eu uso um exagero, assim, muitos dias consecutivos, eu passo maior quantidade, eu percebo que me dá um pouco de espinha, então eu procuro usar bem pouquinho. Aí tô usando aqui também, ó, chegou pra mim esses dias agora, né, na caixinha da Avon, esse protetor solar aqui, ó, antidade com cor, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o frasquinho dele. É esse aqui, ó. E também uso o Cronos da Natura, esse hidratante também aqui é bem potente, gente, dá pra ver imediato, tá? A hidratação da pele. Quando eu faço esfoliação, eu gosto de passar esse aqui, tá? Essa semana que passou eu não fiz esfoliação, porque eu notei que minha pele tava um pouco ressecada. Aí eu usei esse aqui também, já tá acabando já, ele tem um cheiro maravilhoso, essa linha. E aqui o hidratante é de usar durante o dia, tá? Bom, então no rosto foram esses produtos que eu usei. Agora vamos começar aqui pelos perfumes, tá? Bom, gente, agora eu vou apresentar pra vocês os perfumes, tá? Que eu usei. Ah, tá. De desodorante, eu segui a semana toda com esse aqui, ó. Que é o de... É... Nós Pecã e Carité, tá? Vou colocar aqui no cantinho. Bom, vamos pra perfumaria agora. Eu usei esse aqui, o Alegria Brasileira. Perfume maravilhoso, ele fixou bem na minha pele. É... É um floral frutado muito gostoso. E ele super combina pro calor, gente. Eu passei ele e ele projetou bem também. Então, super aprovado. Esses frascos aqui eu acho lindo. É... Como diz lá... As cheiras da May. Remete melancia, né? Talvez até pela cor do frasco. Muito bonitinho. Todos os frascos dessa linha eu acho bonito. Aí usei aqui também, gente. Um querido. Que eu tô apaixonada na fragrância. Toda vez eu falo aqui, né? É... Que é o Surreal Topia. Tá? Maravilhoso. Eu não sei vocês, gente. Mas eu sou muito de fase. Então, tem fase que eu tô bem, assim... É... Apegada nos amadeirados. Tem outra fase que eu tô bem nos florais. E tem uma fase que eu fico gostando mais dos docinhos. Eu tô nessa fase, viu? Uso floral mesmo. Porque quando tá calor, né? Alguns doces não vai combinar tanto. Então, a gente tem que ter uma certa consciência pra não perturbar quem tá perto da gente. Então, uso sempre que possível os docinhos que, no momento, estão sendo minha paixão. Outro aqui que eu usei, gente, foi uma combinação que eu fiz aqui. Falar em combinação, gente. Eu queria convidar vocês pra me acompanharem lá no Instagram. Eu sempre tô fazendo combinados de perfumes com hidratante. E eu sempre posto lá. Todos os dias eu faço uma postagem de manhã e uma à noite, tá? Se eu fizer algum uso intermediário também, durante a tarde eu posto. Então, me acompanhem lá pra vocês verem em primeira mão, tá bom? Eu sempre posto lá. Bom, então vamos aqui, ó. Eu usei esse hidratante aqui de maracujá e menta. Não sei se vai focar aí, porque a iluminação não tá nada boa, né? Enfim, é da linha Netros. Eu usei ele juntamente com um aqui, splashzinho, que eu não tinha testado ainda. Que é esse aqui, ó. Aquavipe de Pitanga. É... Chegou e aí eu usei os outros, mas foi chegando mais perfume junto. E eu acabei deixando ele pra trás. Mas, gente, ele é uma delícia. Bem gostoso. Bem fresquinho. Eu acho que toda essa linha aqui, ó, é muito boa pra gente usar no dia a dia, em casa, pra dormir. Eu falo assim, gente, porque não é uma... Uma linha que fixa, né? Tanto. Ele fica três, quatro horas. Mas na proposta dele, eu acho que é essa mesmo, né? Ele é bem baratinho. Então, é... Pra quem não gosta de dormir com cheiro forte. Então, eu acho que vale super a pena. Essa linha aqui, tá? Eu pretendo comprar os borrifadores. Eu tinha feito decante de alguns, gente. Mas tava dando muito volume, assim, quantidade de frasco, né? Já tava ocupando muito espaço. Então, eu resolvi não fazer decante. E vou investir mesmo nos borrifadores em breve, tá? Então, eu usei esse aqui. Super aprovado, né? Como eu disse que eu não conhecia, eu gostei. Outra duplinha que eu fiz aqui, né? A combinação que eu resolvi fazer aqui no dia com esse perfume aqui, ó. Foi o Coffee Woman Duo. É um perfume que eu adoro. Muito bom. Essa notinha de café com leite aqui, café arábico. Muito gostoso. E ele combinou muito com esse hidratante aqui, gente. Que é o Flor de Lis da linha Todo Dia. Combinou demais. Esse Flor de Lis é um floral bem delicado. Eu acho que ele é super coringa pra você ter, pra usar, pra combinar, assim. É que não vai interferir no cheiro de vários perfumes. Tanto que esse aqui já é um perfume mais, como eu vou dizer assim, mais intenso, né? E combinou demais com esse hidratante. Então, uma boa pedida aí. Investir em cremes, assim, mais, né? Tipo assim, um floral mais neutro. Cheirinho de banho tomado. Que não vai atrapalhar tanto na fragrância, tá? Então, aqui, o Duo. Outra combinação que eu fiz aqui. Na verdade, não foi combinação, porque é o kit, né? Que eu usei aqui. Que é esse aqui, o Mor Próprio. O hidratante. Com a Colônia. Tá? Gente, dessa linha, o Mor, esse aqui é um dos que eu menos gosto. Por quê? Na verdade, não só eu, mas até algumas clientes minhas preferem os outros. Ele é muito bom, muito gostoso. Ele tem um docinho, uma notinha de cereja. Ele é uma delicinha. Mas, assim, fazendo uma escala só, né? Dos que eu gosto mais. Esse aqui fica um pouquinho abaixo. Ele tem uma notinha de cereja, gente. Mas, é um cheirinho mais seco, sabe? Eu não sei se eu posso falar assim, seco. Mas, ele não tem aquela suculência que os outros têm. Por exemplo, aquele meu primeiro Mor, o Mor da Minha Vida. Você sente aquele docinho? É, que chega até a dar aquela aguinha na boca. E esse aqui, não. Tem aquele cheirinho mais, mais seco. É, dá pra perceber que é cereja. Mas, é um cheiro seco. Não sei se vocês vão me entender. Agora, vamos passar pro próximo aqui. Que eu usei, foi um lançamento. Da Avon. Que é esse aqui, ó. O Imari Corset. Gente, eu fiquei apaixonada. Primeiramente, no frasco. Olhem que acabamento perfeito que a Avon colocou nesse perfume. Borrifador lindo. Lindo porque eu falo em relação aos outros, né? Os outros não tem um acabamento bacana. Vem só aquele... O ferrinho que segura aqui o borrifador preso aqui no vidro. Aquela colônia também do... Aspire e Debu. Também a mesma coisa eu não gosto. Eu acho feio. Enfim, né? Eles mudaram também os perfuminhos da Petit. Colocou daquele jeito. Eu acho muito feio, gente. Então, eu gostei bastante da mudança aqui no borrifador. E sobre a fragrância. Eu adorei. Ele é um perfume docinho bem gostoso. Tem notinha de sândalo. Manteiga de cacau couro. Eu achei super diferente. A proposta do perfume eu gostei bastante. E tornou-se o meu preferido da linha Imari. Eu gostava mais do Elixir. Mas esse aqui agora eu gostei mais. Então, super aprovado, viu gente? Quem ainda não conhece, vale a pena. E eu usei ele junto com o creme que combinou também muito. Pela proposta dele, né? Que tem aí manteiga de cacau. Tem couro. Tem sândalo. Essa cremosidade toda que tem no perfume. Tem esse creme aqui, ó. Não sei se vai focar aí. Que é o de avelã em cassis. Ai, não quer focar, gente. Mas vocês conhecem, né? Muito gostoso. Ficou bem bacana. Muito bom. E aí, outro que eu usei aqui, foi um que vocês quase não devem ter visto aqui, né? Nos vídeos. Porque se eu usei duas vezes ou três, foi muito. Ele é muito gostosinho, mas eu acabo, né? Na hora que eu vou usar, eu deixo pra trás e pego o outro. Que é esse aqui, ó. O Pure Secret da Fitoderme. Gente, esse Body Splash aqui só me remete o cheirinho de melão. Ele é muito, muito cheiro de melão. Ele tem aqui atrás, né? Falando que ele tem uma mistura de melão, frutas vermelhas e caramelo. Porém, eu sinto só o melão. Muito intenso o cheirinho de melão dele. Mas é uma delícia. Ele é bem fresquinho. Não é aquele melão, assim, doce melado, não. Ele é bem fresquinho, bem gostoso. Dá pra usar no calor e tudo mais. Então, eu usei ele juntamente com esse hidratante aqui, ó. Que é um cheirinho mais neutro, né? Que é o Restauração Óleo de Coco. Toda vez que eu vou ler esse nome, eu dou uma embolada, né? Vocês perceberam? Então, gente. Esse creme aqui eu uso bastante. Eu gosto. Ele já deve estar mais ou menos na metade. Porque eu capricho quando eu tô usando ele. Porque tem muito. Então, eu usei ele. Outro que eu usei aqui foi... É... Uma duplinha aqui. Cadê? Uma duplinha nova aqui na coleção. Que é o Águas Flores Delicadas com o Perfuminho. Eu já coloquei o borrifador. O que eu fiz, gente? Eu pulei o ciclo, né? Eu não mandei pedido. E no ciclo 7 já não tinha mais ele. E eu não queria ficar sem. Tava muito curiosa e apaixonada por essa embalagem tão delicada e linda. Então, eu fiz o pedido no Rede Natura. Vou falar com vocês aqui também, gente. Tem algumas pessoas que são inscritas aqui que já são clientes minhas. Então, refrisando aqui pra quem ainda não é. Se você quiser comprar comigo, você pode acessar o meu espaço digital. Tanto da Natura quanto da Avon. Fica sempre na descrição do vídeo, tá? Então, você vai acessar. Vai fazer sua compra. Quando tem cupom de desconto ou mesmo alguma promoção da própria Natura, aparece só na finalização, tá? Depois que você aperta finalizar, que ele vai mudar lá, alterar o valor, tá? E aí você vai comprar, vai escolher se você vai pagar no cartão. Cartão, dependendo do valor, até seis vezes você consegue dividir. Boleto. Você tem que pagar o boleto primeiro pra depois faturar e a Natura te mandar, tá? E chega na sua casa tudo certinho. Enfim, gente. Eu não queria deixar passar, pedir pelo rede. Também postei isso aqui no Instagram. Mais uma vez, convido vocês para me acompanharem lá. Pra saber o que eu tô usando todos os dias em primeira mão. O que eu vou falar pra vocês da Colônia. O nome já diz tudo aqui, né? Flores Delicadas. É um floral bem delicado, bem gostosinho. Quando eu passei ele, gente, ele me lembrou, né? Me remeteu a algum perfume da Natura. Mas não sei explicar qual. Em nenhum momento eu pensei que era o Ilia viver. Mas depois eu pensei, não, nada a ver. Então, assim, eu não consegui ainda me lembrar alguma fragrância que parece com ele. Mas que me pareceu familiar. Quando eu passei, me pareceu, viu, gente? Se alguém tiver alguma percepção aí, pode deixar pra mim nos comentários, viu? Bom, vamos passar aqui pro próximo que eu passei. Foi uma combinação, gente, perfeita. Eu fiz lá, coloquei lá no Instagram, né? Pro pessoal que me acompanha. É, eu pela primeira vez usei esse hidratante aqui que eu comprei no supermercado. Eu já tinha o... É... Aquele lá com hibisco, né? Com o frasquinho mais escuro, meio roxo. E aí, um dia eu tava conversando lá com as meninas do grupo, né? E aí, a Márcia me mostrou esse aqui. Eu falei, ai, Márcia, aqui na minha cidade ainda não tem desse. Só que aí, passou um tempinho, gente, ele apareceu na prateleira do supermercado. Então, eu corri e peguei, né? Porque já tinha boas informações do hidratante, né? Então, eu já tava curiosa nele, trouxe pra casa, mas não tinha usado ainda. E aí, gente, o que eu tô fazendo ultimamente, né? Sempre procuro tá passando algo hidratante, sentindo, né? Bem a fragrância pra ver qual o perfume que vai combinar pra mim usar. E aí, logo de cara, quando eu passei e senti esse aqui, gente... Nossa, eu até coloquei lá brincando, né? Que foi separado na maternidade. Gente, muito igual a fragrância desse aqui, ó. O desejo. Muito parecido, gente. Quando eu passei, eu falei, gente... Esse cheirinho tá igual o desejo de Juliana Paz. E aí, eu fui, peguei o perfume e senti aqui no borrifador. E não é que tava igual, gente? Claro que não é idêntico, né, pessoal? Porque não é a mesma... Da mesma fragrância, mas ficou muito parecido, tá? Um irmão gêmeos aí. Ficou muito igual. Então, ficou muito boa essa combinação. Também indico pra vocês, quem tem em casa... Teve uma pessoa lá do Instagram... Que até teve a coincidência de usar, né? Igual. Eu acho que ela me acompanha aqui também. Deixei nos comentários o que você achou, né? Do usadinho aí, que você também teve essa ideia de fazer a combinação dos dois. E quem tem aí em casa, ó... Faz aí e me conta, tá? Se gostou. Bom, vamos passar pro próximo aqui. Eu usei... Também tava esquecidinho aqui, viu, gente? O humor de salto alto. Acabei esquecendo. Não é que a gente esquece, né, gente? É porque tem mais opções e a gente vai passando um, passando um e acaba alguns ficando mais encostados. Então, eu resolvi passar esse aqui. Ele tem um cheirinho bem intenso de champanhe, de morango. Muito gostosinho. A fixação dele também foi boa na minha pele, né? Então, eu gostei bastante. Eu passei ele junto... Vai cair aqui? Não, gente. Eu passei ele junto com esse hidratante aqui da Natura, que é um cheiro bem neutro. Esse aqui, não sei se vai focar pra vocês aí, que tá focando, que tá lá embaixo. Esse aqui é o de Avelã e Romã, tá? Ele já tá bem usadinho, ó. Já tem um tempinho que eu tenho ele. E ele é bem neutro, tá? O cheirinho dele é bem delicado. Então, também fica ótimo pra usar com perfumes, assim, pra não incomodar, né? Não atrapalhar o cheiro, não interferir. Ele também é muito bom nessa questão. Então, usei ele. Mais uma combinação que eu fiz aqui. Combinação, não. Desculpa. Uma duplinha. Esse também é kit. Da mesma fragrância. Eu usei pra dormir o spray de macadâmia com o hidratante. Gente, vocês podem ver o tanto que eu já usei desse creme. É um creme, um dos, né, que já me acompanha há muito tempo na coleção. Então, eu tenho um outro ali de 200ml do frasquinho desse tipo aqui, ó. Né? 200ml. E tenho também um que eu despejei, que eu comentei com vocês, que aquela partezinha aqui do pump quebrou e eu despejei ele. Só que porque eu tô usando mais esse, porque esse tá na nova fórmula e eu tô gostando mais, assim. Quando tá calor, ele seca mais rapidinho, é mais fácil pra espalhar. Então, eu tô gostando de usar mais esse. Então, usei ele. Deixa eu ver o que mais que eu usei aqui. Tá. Usei um aqui, que eu também tinha só testado no dia que eu ganhei ele. Que é esse aqui, ó. Deixa eu tampar o fundo aqui pra dar pra vocês verem. É o Cláudia Leite, da Jequiti. Gente, é um chipre floral bem elegante. Ele é muito gostosinho e eu gostei bastante de conhecer. Ele fixou bem. Eu só tinha testado ele quando eu ganhei, mas eu não tinha ainda a ser usado mesmo. E foi uma grata surpresa, porque eu fiquei bem satisfeita com a fragrância. Eu gostei muito de conhecer. Outro perfume aqui que eu usei foi mais uma combinação, gente. Aí eu, de novo, chamando vocês pro Instagram. Postei lá também. Essa combinação aqui, ó. O hidratante de lixia, Nativa Spa. Sempre que eu mostro ele aqui pra vocês, eu comento que eu sinto um cheirinho assim nele. Bem parecido com um cheirinho assim de mamão, sabe? Ele é bem frutalzinho. Eu sinto isso nele, né? Nem sei que notas que tem nesse hidratante aqui, mas eu sinto. É esse cheirinho assim meio de mamão, frutinha. E aí, quando eu passei ele, me deu vontade de passar esse aqui, ó. Que também combinou muito, gente. Parece até que tem a mesma fragrância também. Quem tiver em casa aí, testa e me conta também, tá? Se gostou. Gente, mas ficou muito parecido. Muito parecido mesmo, tá? Borrifei ele na roupa. Esses body splashzinhos aqui não fixam tanto, né, gente? Apesar que eu passei em pouco tempo, eu já fui dormir. Então, não fiquei observando muito fixação. Mas deve dar aí quatro, cinco horas, né? Então, esse aqui não é tão doce quanto aquele outro. O de framboesa e cassis. Eu tenho ele ali. E ele realmente parece um suco bem doce. Esse aqui não. Esse aqui é mais fresquinho, tá? Ele tem um cheirinho mais, assim, usável, tá bom? E esse eu gostei. O outro eu não gostei tanto. Esse aqui eu gostei mais. Então, tá aí uma dica pra vocês também desse combinado aqui, ó. Bom, então, esse foi um. Outra combinação que eu fiz aqui foi esse mousse aqui. Milk mousse. Com Crisca Jeans. Eu não coloquei foto no Instagram do mousse, tá, gente? Coloquei só do perfume. Mas, enfim, muito gostosinho. Não tá focando direito a iluminação. Não tá boa. Mas é o Crisca Jeans. E ele fixou muito, gente. Eu não sei se é porque ele tava mais, assim, paradinho, né? Costuma a gente deixar o perfume esse mais de castigo e ele fixar mais. Tem bastante tempo que eu não uso ele. Eu passei ele por volta das dez horas. E eu fui tomar banho já era sete e pouquinho e ele ainda tava na pele. Então, fixou muito. Geralmente, a proposta desses perfumes, assim, mais frescos, ficam em torno de seis horas, né? Então, tá de parabéns esse Crisca Jeans aqui. Se comportou muito bem na minha pele. E aí, gente, a última combinação que eu fiz aqui, né? Do sábado à noite pra vocês. Que também foi, assim, meio que uma descoberta na hora. Porque eu já tô cansada de usar esse creme aqui, né? Já mostrei pra vocês aqui. Que é o Doce Encanto dessa linha Ieva. Muito gostoso os hidratantes dessa linha. Tanto no cheiro, quanto na consistência do creme, hidratação, aí, ó. É uma linha muito boa. Pra usar no calor é bom, que não é um creme que fica pegajoso. Muito bom. E aí, gente, quando eu passei ele, eu fiquei cheirando, cheirando. Pra ver com qual perfume que ele ia combinar. E aí, de cara, me veio qual na cabeça? Hoje, da Natura. Gente, muito parecido. Eu fiquei de cara, porque eu já usei tanto esse Ieva. E nunca me veio hoje na cabeça. Como veio, né? Pra me ver se era mesmo. Porque na hora que eu passei o hidratante, eu fiquei sentindo, assim, né? Pus as duas mãos, assim, no rosto. Eu fiquei respirando, sentindo o cheirinho dele. E aí, eu falei assim, gente, esse hidratante tá me lembrando algum perfume. E na hora que eu abri o armário, não precisou nem de eu cheirar muito o perfume, não. De cara, eu já lembrei. Não sei o que que deu hoje, que me deu o startzinho pra me lembrar. Gente, ficou muito igual. Também convido você, que tem oportunidade aí, que tem em casa. Que conhece o hoje também. Faz aí o teste pra vocês verem como que fica parecido. Gente, como que é parecido? Eu até brinquei lá no Instagram, que se tampar assim, ó, né? Se colocar uma etiqueta, alguma coisa se tampando o hidratante, vai aparecer que é do mesmo... Da mesma fragrância aqui do hoje, ó. Muito bom. E aí, gente, ficou muito igual. Vocês desculpem aí o barulho externo, tá, gente? É porque meu filho tá com televisão ligada, tem celular ali ligado também. Enfim, mas aí a última dica que eu dou pra vocês é conhecer essa duplinha aqui, ó. Testar juntos, tá? Que fica muito perfeito a combinação dos dois. Bom, gente, então, esses aqui foram os meus usadinhos, tá? De domingo até sábado. Me perdoem aí os barulhos, me perdoem a iluminação. Então, igual eu falei aqui, eu preferi gravar assim sem ligar o flash, porque tava a luz muito estourada. Não ia dar pra vocês verem direito os produtos que eu tava mostrando. E aí, eu resolvi gravar assim mesmo. Então, é isso. Um ótimo fim de semana pra vocês, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!